E aí galera, tudo bem? Eu sou o Paulo do Jiu-Jitsu, mais uma videoaula com os parceiros da Secretaria de Educação de São José do Preto e Rio Grande do Brasil. Pessoal, na videoaula de hoje a gente vai dar sequência à aula passada. A aula passada a gente trabalhou a estabilização na posição de 100kg com a progressão para montada. Hoje a gente vai estabilizar na posição de 100kg e a gente vai trocar a base, vai ficar trocando de lado ali, melhorando a nossa luta por cima, tudo bem? Vamos fazer um aquecimento breve para preparar o nosso corpo para atividade. Começando com o polichinelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira, agora a gente vai movimentar o nosso braço para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O solo. Vamos ver o intermortecimento de queda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá. Dobre uma parte, estica a outra, vai com a mão na ponta do pé. Troca o lado. Aí. Um, três, duas. Um, três, duas. Um, três, duas. Dove uma perna sobre a outra, braço e joelho. Respira, postura. Troca o lado. Aí, segura trás do cotozeiro. Aí, pessoal. Vamos para a posição. Lembrando, para a aula de hoje, pessoal, a gente vai precisar de algum volume para simular o nosso adversário, como nas aulas passadas a gente também fez, tá? E um tapete para reduzir o impacto, para não bater o joelho no chão, para não estar machucando, tá bom? Então, aqui, como se tivesse o meu adversário, que fosse a cabeça e a perna. Vou dar a posição de 100 quilos estabilizando, vou vir caminhando para o lado da cabeça e vou trocar a base. Estabilizei a posição de 100 quilos. A mão para trás da cabeça e a perna. Vou movimentando. Vou movimentando. Estabilizei a posição. Estabilizei a posição. Vou movimentando para o norte e sul. Está trocando de lado. Aqui, como se fosse simulando o meu adversário estar tirando para cima de mim, para tentar ficar de coto apoio. Eu troco o lado ali para estar tentando pegar o braço dele. Estabilizei a posição. 100 quilos. Vou virando. Até tirar do outro lado, tá? Então, vou ficando na ponta do pé, sempre soltando o meu peso. Junto com o peito do adversário ali, para manter ele no chão. Vou movimentar. Troca o lado. O caminhão para o norte e sul. Troca o lado para estabilizar. Posso estar repetindo bastante vezes essa posição. Para estar trabalhando a estabilização de 100 quilos. Tudo bem? Espero ter gostado da aula. Fugir isso. Uso.